Vamos conversar ao vivo agora com Nelson Teodoro Júnior. Ele esteve numa reunião agora à tarde com o prefeito de Mogimirim, Paulo Silva, Paulo de Oliveira e Silva, onde representantes dos restaurantes e bares que mais uma vez vão sofrer aí com o Plano São Paulo, pedem um socorro, pedem uma ajuda ao Poder Municipal. Obrigado, Nelson, por nos atender. Gostaria que você trouxesse mais detalhes dessa reunião pra gente. Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço a sua atenção e a sua preocupação com essa classe que realmente está sofrendo muito. Hoje tivemos uma reunião com o prefeito, Paulo Silva, foi muito solícito, muito educado. Apresentamos as nossas necessidades. Não tivemos todos os bares presentes, porque foi uma reunião, de certa forma, com poucos participantes, por causa do momento que a gente vive hoje. Mas tivemos representantes de todos os segmentos dos bares, restaurantes, restaurantes mais antigos, como o pessoal da Cachoeira, os restaurantes mais novos, pessoas que montaram seus restaurantes agora e que estão sofrendo na pele. Houve depoimentos muito infusivos de representantes que mostraram as contas que hoje não estão vencendo. Ou melhor, não estão conseguindo pagar os seus vencimentos. Por quê? Realmente, nós estamos aí há um ano praticamente sem funcionar direito. E a cada vez que acontece alguma coisa, os restaurantes são penalizados. Então, uma época ficou fechado, depois para voltar tiveram que fazer curso, adequar as suas funcionalidades, contratar funcionários, contratar empresas para adequar o espaçamento, as informações. E na hora que começa a parecer que vai melhorar, vem novamente outras ordens para que feche. E olha, não é exatamente o restaurante o culpado. Não é o restaurante, o bar que está devidamente orientado dentro das normas. Ele não é o culpado. Porque as pessoas, quando vão no restaurante, elas ficam lá uma hora, uma hora e meia. É mais ou menos esse o tempo. Ficam sentadas na distância correta. Tem o off-gel. Elas se levantam, usam máscara. Então, e aí chega nessa hora, o governador faz esse trabalho negativo com essas empresas. É desumano, Júlio. E é isso que a gente foi hoje pedir para o Paulo Silva. Não foi pedir socorro. Porque até o Tina mesmo mostrou uma quantidade enorme de contas. Todo mundo apresentou que não tem. E olha, não teve nenhuma situação dentro do estado de São Paulo, dentro do governador de São Paulo, que baixasse imposto. Não. Nenhum imposto foi tirado. Mesmo os municipais. Hoje nós pedimos, pelo menos o Alvará, o IPTU, possa ser parcelado em 24, 36 meses. Porque como não entra dinheiro, como que vai pagar o imposto? E olha, não entra dinheiro por quê? Porque não deixam trabalhar. Isso está errado. Então, hoje foi um pedido de socorro que foi feito. E eu estava dizendo, um pouco antes de você entrar aqui com a gente, que eu estava acompanhando o representante, o presidente da Abracel. Ele falou sobre um número de cerca de 30% dos estabelecimentos que já baixaram as portas definitivamente por causa da pandemia. E esse número tende a aumentar se nada for feito, né, Nelson? Olha, se nada for feito, vai dobrar. Vai chegar a 60%. Em Mogi Mirim mesmo, você vê quantos bares já fecharam. Quantos bares não estão suportando. E agora não tem mais auxílio emergencial. Não dá para falar, olha, fica em casa. Me fala uma coisa. O restaurante trabalha de segunda a sexta para se ajustar. Quando que ele ganha alguma coisa? Final de semana. No sábado e no domingo, não é? Que é quando a pessoa não vai trabalhar, mais ainda no sábado do que no próprio domingo, que é o dia que as pessoas tiram para relaxar ou fazer alguma coisa, comer alguma coisa diferente. E agora não pode. Ou seja, vão trabalhar a semana toda sem gente. E vão trabalhar para quê? Imagina que você abre o seu restaurante, quem trabalha à noite? Abra às seis e às oito. Parou, não pode servir mais. Não pode servir bebida. Pô, quem vai no restaurante não vai mexer a cara, não vai para... Não é esse público o que está provocando isso. Realmente, como o nosso representante maior dos bares e restaurantes, são os bancadões, as festas, essa outra área que está provocando isso. Não é dentro do restaurante que acontece. E como foi a receptividade do prefeito de Mogi Mirim, Paulo de Oliveira e Silva, diante desse pedido de socorro dos restaurantes nessa reunião agora à tarde em Mogi? Olha, o prefeito foi muito receptivo, falou educadamente, só que ele também está com a mão atada. Por quê? A promotoria pública fica em cima. Posso dizer que existem alguns abusos, existem algumas coisas que extrapolam? Existe. Mas não são todos, são poucos. Então, essa questão de parar de servir bebida às oito horas não muda nada, porque a pessoa vai no supermercado e compra um fardinho, dois fardinhos, compra o gelo e vai para um estacionamento. Eu não vou falar o nome dos estacionamentos, mas vai uma reunião mesmo, nós falando. Tem estacionamento de supermercado, escutamento de carro, ruas, que fica repleto de pessoas ali, bebendo. E aí, ali não tem distanciamento, não tem álcool gel. Ali sim acontece a pulverização da doença. Não é dentro do restaurante. Então, eles estão olhando... E não tem fiscalização também, né, Nelson? Não tem. Não tem fiscalização e não tem nem cuidado, né? Porque, na verdade, ali você está, no dia a dia, você está fazendo outra coisa. Então, não é dentro. E o prefeito, ele se mostrou sensível, disse que não pode fazer nada em termos de peitar o decreto estadual. Mas naquelas reivindicações que você falou de alvará de abertura, da isenção, dividiu o IPTU, isso ele colocou alguma possibilidade? Então, ele disse o seguinte também. Por exemplo, ele não pode desistir de uma receita sem ter outra em contrapartida. Então, por uma lei de responsabilidade fiscal, ele não pode deixar ele receber algo, ele tem que ter uma outra receita que substitua isso. Então, o que ele vai pensar e vai trabalhar são parcelamentos. Que a gente possa ter um parcelamento maior, um abatimento de juros. E já ajuda, já é, não é muito, mas ajuda. É diferente do próprio governo do estado, que não deu nada. O governo federal ainda fez uma amenizada nos impostos. O estadual, nenhuma. O estadual só está pedindo paciência, né? Eu acompanhei a coletiva hoje, Ipsis Líteris, e eles pediram paciência, que não tenha protesto, que entende a situação, mas que é o que tem que fazer. Enquanto que a bomba estoura aqui, né? Não, você não pode trabalhar, certo? Não tem como pagar o seu funcionário, correto? E ainda tem que pagar o governo. Como é que faz isso? Então, acho que ele deveria, lá em cima, diminuir esse imposto, dar um parcelamento, já criar alguma coisa para facilitar, para que as pessoas sobrevivam. Por mais que digam que a vacina até março vai ter, mas ainda vai dois meses, e as pessoas já estão, não tem mais, a água já passou, já está aqui na testa, já estão morrendo de afogado. Então, os bares e restaurantes, nesse momento, foram transformados em vilões, e são os mais prejudicados. O comércio, em geral, foi, nessa pandemia, o mais prejudicado. E, olha, a gente tem dados, lá de fora, da Europa, que, cada vez que você faz mais lockdown, cada vez que você faz mais esse fechamento, piora a situação. E, olha, os bares, se você trabalha até as oito, então, se todo mundo resolver ir nos bares das sete às oito, das seis às oito, vai lotar, vai ser pior. O espaçamento de tempo colabora para que uma saúde melhore. Nelson Teodoro Júnior, falando aí em nome dos participantes dessa reunião com o prefeito Paulo Silva, trazendo essas informações em primeiríssima mão aqui para a Mogi Play, eu agradeço a sua participação e a sua disponibilidade aqui com a gente, tá ok? Obrigado! Música 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 Música